Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Rótulos de alimentos mudam a partir de domingo. Entre as mudanças, produtos com alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio vão ser identificados de forma mais fácil. Márcia Fernandes. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e assim ajudar o consumidor na hora da compra a fazer as melhores escolhas para a saúde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Entregar milhões de encomendas de forma mais rápida e com segurança. Correios se preparam para aumento de 8% no volume de vendas pela internet durante a Black Friday em novembro. Jéssica Gonçalves. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, vamos falar sobre as medidas do governo para o incentivo de pequenos negócios. Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Uatta. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Os pequenos negócios beneficiam 40% dos brasileiros por meio da geração de empregos e renda. E para falar das ações do governo voltadas para esse setor, conversamos agora, aqui no Estúdio da Voz do Brasil, com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwatta. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite estar aqui com vocês mais uma vez. Secretário, vamos começar falando sobre o espaço que é ocupado pelas micro e pequenas empresas na economia do país. Queria que o senhor comentasse especialmente sobre a importância desse setor na geração de empregos. Bom, Mariana, gostaria primeiro de parabenizar todos os micro e pequenos empresários do Brasil, trazer aqui a mensagem, em primeiro lugar, por ser o dia da micro e pequena empresa hoje, 5 de outubro. E segundo, porque quando a gente olha a dinâmica de geração de empregos formais no Brasil ao longo de 2022, foram gerados em torno de quase 1 milhão e 900 mil empregos. Agora, desse total, 72% foi gerado justamente por micro e pequenos empresários. Então, a cada 10 empregos gerados no Brasil, 7 foram gerados por micro e pequenas empresas. E qual que é o perfil desses pequenos empreendedores, secretário? Hoje em dia, a gente tem uma dispersão muito concentrada, em primeiro lugar, no setor de serviços. Então, serviços correspondem a mais ou menos 50% do setor das micro e pequenas empresas, seguido pelo comércio, em torno de 30, 32. Aí, a gente tem a indústria, 8, 9 e a gente tem a construção civil. Então, esses quatro setores, eles aí são as principais atividades econômicas para esse segmento. E é um segmento que vem crescendo, está aumentando o número de pequenas empresas? A gente hoje tem, hoje em dia, o número de pequenas empresas corresponde a 99%, micro e pequeno. 99% de todas as empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, inclusive os microempreendedores individuais. Hoje, a gente no Brasil está em torno de 20, 20 milhões e 100 mil empresas. Desse total, em torno de 14 milhões são MEIs. E no total, enterando os 99%, a gente tem as demais micro e pequenas empresas. Secretário, quais são as maiores necessidades das micro e pequenas empresas que já foram identificadas pelo governo? E de que maneira o governo está tentando atendê-las? Bom, aí, eu acho que tem várias medidas. Primeiro, para a criação de empresas. A gente tem várias medidas que trouxeram uma facilitação realmente muito expressiva. Então, hoje em dia, você cria uma empresa, em média, em 23 horas. Sendo que, se tem uma distribuição regional nesses números, então, o estado, hoje em dia, mais rato para se criar uma empresa, em média, é o estado de Sergipe. Quando você olha para as capitais, a capital com maior velocidade de criação de uma nova empresa é justamente Recife. Você cria uma empresa, em média, em Recife, em três horas. Quer dizer, se alguém em Recife começar a criar uma empresa agora, tentar abrir uma empresa agora até o final do dia, ela já vai, aproximadamente, já vai ter criado. E quando você, a segunda, a capital com maior dinâmica de velocidade de criação de emprego é a Aracaju, que você cria uma empresa em cinco horas. Recife em três, Aracaju em cinco. Esse é o primeiro gargalo, né? Acho que é o gargalo da criação de empresas, do tempo de criação, que hoje está bem mais rápido. Lembrando que, com a lei da liberdade econômica, você identificou 300 atividades, que o processo de licenciamento para o início das atividades hoje é praticamente automático. Por quê? Porque essas 300 atividades são consideradas atividades de baixo risco. Em sendo de baixo risco, você não tem a necessidade de pedir o alvará, de trazer o alvará, tanto na parte da Anvisa, quanto na parte do corpo de bombeiros, quanto na parte de licenciamento ambiental. Então, isso foi uma facilitação enorme e tem um número expressivo de empresas nesse nicho, que a gente está dando bastante agilidade para o início da operação. O segundo ponto importante e de dificuldade para as micro e pequenas empresas é justamente o PRONAMP, ou, desculpa, é o crédito. É o acesso ao crédito. Eu tive aqui, acho que dois meses, dois meses e meio atrás, justamente no lançamento do PRONAMP, então a gente está em torno de três meses que o PRONAMP foi lançado. E até hoje, entre PRONAMP e PEAC, que foram os dois programas principais do governo para o acesso ao crédito a esse segmento de empresas, a gente já tem 36 bilhões de reais em operações de crédito para essas empresas, aí totalizando quase 350 mil empresas atendidas. Então, o programa voou nesses últimos dois, três meses. Agora, o senhor mencionou a lei de liberdade econômica, também foi criada recentemente a lei do ambiente de negócios. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que elas trouxeram, de fato, de inovador e que ajuda a tirar esses gargalos que o senhor estava mencionando. Perfeito. Não, essas duas leis trouxeram várias simplificações do ponto de vista de legislação e requerimento burocrático de documentos que as empresas teriam que apresentar. No caso da lei de liberdade econômica, ela traz essa previsão de a gente identificar essas 300 atividades de baixíssimo risco. No caso da medida provisória de melhoria do ambiente de negócio, ela estende essa possibilidade de identificação de risco para incluir também o que a gente chama de empresas de médio risco. Então, tem algum procedimento adicional para as atividades de médio risco, mas o início das atividades, o licenciamento para que elas entram em operação, é relativamente muito rápido. Teve outra coisa também que veio na MP de melhoria do ambiente de negócio, que é justamente a questão da tradução juramentada. Hoje em dia, no Brasil, um dado que pouca gente conhece, a gente tem empresas exportadoras no Brasil, são em torno de 25 mil. Dessas 25 mil, um terço são micro e pequenas empresas, são micro e pequenas empresas exportadoras. E toda empresa que passa pelo processo de exportação, de internalização de seus produtos, elas têm que fazer justamente a tradução dos documentos. Isso no Brasil, havia algumas limitações para a gente ampliar o número de provedores desse tipo de serviço, e hoje saiu uma regulamentação pelo Ministério da Economia, justamente ampliando a possibilidade de você ter aí um credenciamento de tradutores e intérpretes para aumentar o nosso provimento de serviços para as empresas exportadoras de maneira geral, também para as pessoas físicas, mas principalmente para as micro e pequenas empresas, para as quais o custo de aderência, no caso aí de tradução, é bastante expressivo quando você olha o faturamento delas como um todo. E que resultado você espera disso? Já tem uma perspectiva? Bom, isso aí eu acho que é um bom ponto, Gabriela. Isso aí entra no pacote geral de facilitação, de apoio para as micro e pequenas empresas, e a gente espera com isso tornar as micro e pequenas empresas brasileiras mais competitivas, mais inovadoras, e faturamento maior, gerando maior faturamento, maior renda. Eu queria aproveitar o ensejo, a gente tem também a medida, eu acho que é uma medida super positiva para a micro e pequena empresa, em especial, para o MEI, inclusive, que é a nota fiscal eletrônica de serviço. O que é que acontecia antes? Cada município que cobra o ISS, serviço imposto ao municipal incidente, é justamente o ISS. E aí você tinha realmente uma dispersão muito grande de padrões e formatos de sistemas para você fazer a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço. A Receita Federal fez um trabalho primoroso, com o apoio do SEBRAE, e hoje em dia a gente unificou, a gente consolidou essa emissão da nota fiscal eletrônica, de forma que existe um produto oferecido pelo CERPRO, para o qual o município pode aderir, e em aderindo, ele permite que o seu cidadão faça uma emissão de uma nota fiscal, de maneira totalmente automatizada, via aplicativo, via web. Então, é um serviço que a gente está, o governo está provendo tanto para o cidadão, para o prestador de serviço, então, ele pode entrar no app, e aí ele escolhe, ele digita três informações. Primeiro, ele digita o CNPJ da empresa para a qual ele está prestando serviço. Segundo, ele digita qual serviço, você tem uma listinha já automatizada, que ele seleciona a modalidade de serviço que ele está prestando, e aí você coloca o valor, e aí emitir, acabou, ele emitiu a nota eletrônica, tem uma GRU já prontinha para ele pagar o imposto devido. E qual é esse aplicativo? Esse aplicativo é excelente, esse aplicativo, primeiro, os municípios têm que fazer adesão ao convênio. Hoje em dia, a Receita Federal está fazendo o trabalho de trazer para o convênio mais municípios, as principais cidades brasileiras, uma boa parte das principais cidades brasileiras já aderiram, hoje em dia são 56 municípios, quer dizer, isso aí no termo de número, é em torno de 1% do total de municípios brasileiros, mas esse 1% de municípios, esses 56, eles abrangem praticamente 50% do volume de notas fiscais de serviços emitidos. Então, já tem, já estamos, a Receita já está em fase de piloto, então esse serviço já está começando a funcionar. Agora tem um trabalho da gente fazer, trazer mais municípios, mais prefeituras, para aderir a esse convênio. Então, fica aqui, inclusive, a dica, a sugestão para os prefeitos, se tiver algum prefeito nos ouvindo, o staff de municípios, que eles procurem a Receita Federal para aderir ao serviço. Inclusive, não traz uma vantagem para o cidadão, traz uma vantagem monetária, inclusive, para o município. Primeiro que ele tem uma plataforma ali para gerir os próprios tributos que são cobrados. E segundo que ele tem uma redução de custo, que pode chegar a 99% vis-à-vis, quer dizer, em relação a ele contratar esse serviço de um terceiro. Secretário, a gente tem menos de um minuto, vou fazer uma última perguntinha para o senhor. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a parceria com o programa Brasil Mais, como é que ele funciona, e os resultados que vêm sendo apresentados. Bom, é um programa que é uma parceria Sebrae, Senai, Ministério da Economia, ABDI e BNDES. O Brasil Mais já fechou o atendimento de mais de 100 mil empresas. E o interessante é notar que, nos aferimentos que a gente fez os resultados, a gente já tem um impacto positivo de aumento de 8% no ganho real de faturamento dessas empresas, e um ganho de produtividade de 22%. Então, a medida do governo, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, para a gente trazer cada vez mais facilitação e melhoria no funcionamento das pequenas e médias empresas. Tá ok. Foi curtinho o tempo, secretário. Infelizmente, a gente tem que terminar. Nós conversamos com o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, aqui, a Voz do Brasil. Obrigado a vocês. Na hora de comprar um alimento, o consumidor deve estar de olho nas informações que estão no rótulo, como o prazo de validade e informações nutricionais. E para ajudar o consumidor, a partir da semana que vem, as embalagens dos alimentos devem vir com novos rótulos, mais fáceis de ler e com informações mais claras. A ideia é auxiliar a escolha mais consciente de alimentos. Mudanças na rotulagem dos alimentos foram estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e, assim, ajudar o consumidor, na hora da compra, a fazer as melhores escolhas para a saúde. A tabela de informação nutricional, por exemplo, deve ter apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. Será preciso ainda declarar a quantidade de açúcares totais e adicionados. E uma novidade, uma rotulagem nutricional deve vir à frente da embalagem para esclarecer de forma clara e simples a quantidade de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio. A nutricionista Maria Júlia Eliseu destacou a importância dessas alterações. Então, se essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor, a gente consegue ampliar o poder de escolha dele para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo, consiga fazer comparações entre marcas e sempre prezar pela sua saúde, pelas melhores opções. A nutricionista está ajudando uma pequena empresa de Brasília a adaptar os rótulos dos potes de geleias de cebola que começaram a ser produzidos no ano passado. O negócio familiar vem crescendo e conquistando as prateleiras do comércio da cidade. E de olho no potencial do produto e para alcançar novos mercados, o empresário Carlos Henrique Santos disse que devem ser feitas algumas alterações nos rótulos atuais. A minha filha, ela produziu tudo, né? E botou quais são os produtos, botou algumas advertências ali, né? Por exemplo, quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao açúcar. Então, tem essas informações. Mas estamos ampliando essas informações para poder botar no mercado maior. A nova regra vale para produtos que forem fabricados a partir de 9 de outubro. Para os que já se encontram no mercado, o prazo é diferente. Até outubro do ano que vem, para alimentos em geral. Até 2024, para alimentos artesanais, fabricados na agricultura familiar ou por microempreendedores individuais. e até 2025, para bebidas sem álcool em embalagens retornáveis. Reportagem, Márcia Fernandes. Garantia Safra vai ter reajuste a partir desta colheita. Os detalhes daqui a pouco. Os Correios esperam um aumento nas vendas pela internet de pelo menos 8% em novembro, quando ocorre a Black Friday. E para dar conta da demanda e realizar as entregas de milhões de encomendas nessa época do ano, de forma cada vez mais rápida, a empresa vem investindo em tecnologia. Comprar pela internet tem se tornado cada vez mais fácil e seguro. E com o mês de novembro se aproximando, já tem gente pesquisando preços para a Black Friday. Minha expectativa para a Black Friday esse ano está muito alta. Tanto porque eu vendo e porque eu também gosto de consumir as coisas. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero comprar e como eu já sei mais ou menos o valor na Black Friday eu vejo se está compensando ou não. Lançada nesta quarta-feira, a campanha Black de Milhões dos Correios prevê um aumento de 8% no envio de encomendas em relação a novembro do ano passado. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. De acordo com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, os resultados são fruto de investimento em tecnologia. Cada vez mais os Correios investem em tecnologia, em toda a nossa cadeia de produção, em nossas capacidades, plataformas operacionais, no sentido de que os serviços, as entregas sejam cada vez mais rápidas, mais seguras e com a qualidade esperada pelos nossos consumidores, pelos nossos parceiros. E o consumidor sabe a importância do trabalho para receber tudo certinho em casa. Eu compro não com tanta frequência assim. Os produtos chegaram certinho, não demoraram muito tempo para chegar. Entrega também é boa. Eu sempre procuro sites seguros que sejam mais pelo Correios, porque é mais confiável. Para tornar o atendimento mais seguro, os Correios oferecem ainda opções como o Correios Log, para empresas de comércio eletrônico, o Clique Retire e os Lockers, que são armários inteligentes instalados nos principais centros urbanos do país. Hoje, de acordo com a empresa, existem 70, e a expectativa é que esse número chegue a 300 até o final de 2023. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ganhar tradução para a língua indígena ticuna, falada por povos originários da região amazônica. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, afirmou que o documento vai contribuir para a proteção das crianças indígenas. São 32 anos de um estatuto que é modelo para o mundo, mas agora a gente quer que essa proteção chegue em todas as etnias. E as crianças indígenas têm sido também o nosso foco. A gente quer proteger essas crianças. Então, traduzir o ECA para fazer com que chegue nessa população simboliza que essa proteção agora é real. O ECA, que este ano completou 32 anos, reúne um conjunto de normas para garantir a proteção da infância e da adolescência no país. No ano passado, o documento também ganhou uma versão em libras, a língua brasileira de sinais. O valor do Garantia Safra vai ser reajustado a partir da atual colheita. Agora, os agricultores que têm direito vão receber R$ 1.200,00, com um aumento de mais de 40% em relação à safra anterior. O Garantia Safra é pago a produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio que tiveram perdas na lavoura iguais ou superiores a 50% por causa de estiagem ou enchente. Para receber o benefício, o agricultor precisa ter uma DAP, Declaração de Aptidão Ativa, ou inscrição no CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Remédios, vacinas, insumos. O setor farmacêutico cresce cada vez mais no Brasil. Só no ano passado, o mercado brasileiro de medicamentos movimentou R$ 147 bilhões. E com a pandemia, se mostrou ainda mais estratégico, como na produção de vacinas. As parcerias e investimentos do governo no setor foram tema de um encontro hoje em Brasília. O encontro reuniu indústrias farmacêuticas e representantes do governo federal. Um dos temas tratados foi a importância da ciência no desenvolvimento do setor, que movimentou R$ 147 bilhões no ano passado, 13% a mais que em 2020. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, destacou a parceria entre cientistas, empresas e governo. Percebeu-se que a ciência é a base da solução quando se quer resolver problemas de saúde. E isso vem sendo feito. A cooperação, academia e setor empresarial nunca foi tão forte. Os resultados, às vezes, demoram, mas alguns já chegam logo. Outro assunto destacado foi a importância da transferência de tecnologia entre países. Foi um acordo desse tipo que possibilitou que a Fiocruz, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca, desenvolvesse uma das vacinas usadas na prevenção à Covid-19 no país. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, apontou que o Ministério trabalha para fortalecer esse tipo de cooperação. Atuamos de maneira decisiva ao longo dos anos em negociações internacionais que envolvem livre comércio de medicamentos e insumos médicos, propriedade intelectual e, mais recentemente, nas diversas discussões em torno do aprimoramento da resposta à emergências sanitárias, nós temos trabalhado por soluções que garantam a defesa dos interesses brasileiros no campo da saúde. Soluções que promovam a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Os insumos farmacêuticos ativos, IFAS, elementos fundamentais para a produção de vacinas, também foram tema do debate. O governo federal destacou que quer buscar mais autonomia na produção desses IFAS, como apontou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil, em dez meses, efetivou uma transferência de tecnologia para produzir o insumo farmacêutico ativo da vacina Fiocruz. Mas não temos apenas essa vacina da COVID, nós temos IFAS para uma série de medicamentos da química fina, de biológicos. Então, temos trabalhado, nós temos que criar as condições para que a iniciativa privada produza esses IFAS aqui no Brasil. Já há produção. O Ministério da Saúde apontou que o governo brasileiro é um dos principais compradores de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica brasileira. E esse mercado aumentou nos últimos anos. O chamado mercado institucional, formado por governos, clínicas e hospitais, comprou 74% da produção entre 2017 e 2021. Foi registrado também um aquecimento no varejo, onde a população em geral compra esses remédios. O aumento foi de 55% nos mesmos quatro anos. Reportagem, Márcia Fernandes. E durante o evento, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a importância da vacinação contra a poliomielite, que causa a paralisia infantil. A campanha nacional terminou no último dia 30 de setembro, mas isso não significa o fim da imunização. As doses da vacina continuam disponíveis nos postos de todo o país. e o Ministro Queiroga fez um convite para que pais e mães levem as crianças. O último caso de poliomielite foi em 89 e nós não queremos mais a poliomielite. Temos atuado com todos os elementos que dispomos para levar informações à população. Já feito a oportunidade para conclamar aos pais, às mães, à avóis, para que levem seus filhos para a sala de vacinação. Porque as vacinas estão lá, esperando para que tenha o seu destino. Qual o destino dessas vacinas? Evitar polio. Ao final da campanha, pouco menos da metade das crianças entre 1 e 5 anos tinham sido vacinadas contra polio. Com a baixa cobertura vacinal, existe o risco da doença ser reintroduzida no país. O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, a principal ferramenta de dados sobre as barragens no país, foi atualizado. Por meio do sistema, é possível checar dados das 23 mil barragens existentes no Brasil. O sistema pode ser acessado pela internet em snisb.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. bella o bella o do Brasil. Bella o Obrigado.